Ei, gente! Demorei, mas cheguei, hein? Tá vendo? Pois é, agora eu também tenho meu canal no YouTube. E aí fiquei pensando, gente, mas eu não sei esse trem de YouTube direito. Não entendo, não tenho tanto a mãe, eu quero fazer entrevista, eu quero tanta coisa. E o melhor é saber o seguinte, o que é audiência quer? O que que quem manda na parada inteira quer? Aí fui e coloquei no meu Instagram e disse, gente, por favor, pergunta aqui, a resposta é lá. Lá no caso, é aqui agora, e eu tenho algumas perguntas. Literalmente perguntas que não querem calar, né? Várias foram feitas mais de uma vez. Tem essa aqui, olha. Olha, tanta coisa me deixa com raiva, mas passa rápido. Normalmente, fora eu ficar com fome, ficar com sono, que acho que é o normal, né? Tira todo mundo do sério, me deixa com muita raiva injustiça, me deixa com muita raiva mentira. Mas o que eu faço pra melhorar é de cara não querer ficar tão nervosa. Eu lembro do tanto de gente que tem situações infinitamente piores e tira tudo de letra. Eu lembro de alguém bem melhor do que eu, sabe? Uma pessoa mais sábia, mais experiente e gente com problemas piores do que os meus. E se essas pessoas levam tudo assim de boa, tiram de letra, melhoram de veras, não dá, né, gente? Maiara Camargo. Você gosta dos conselhos? Sinselhos? Eu amo aquilo também. Bom, escrever um livro eu já pensei sim. Nunca apareceu ainda uma coisa do jeito que eu quisesse. Eu não, tipo, sonhei e acordei já com isso na minha cabeça, com uma ideia pronta de um livro meio que vai ser assim e tal. E eu gosto de fazer as coisas muito honestamente, sabe? Então ainda o que apareceu pra mim foi mais mercenário do que prazer. Aí eu não fiquei com tanta vontade, não. Não sou um Paulo Coelho, né, amor? Ai, gente, mas essas perguntas estão muito meio que elogiativas, né? Ficou meio, parece que eu tô aqui enchendo... Ah, um vídeo para encher a minha bola. Mas não é não, tá? Na verdade, o que isso foi saber de verdade o que vocês querem ver. Ó, mudar radicalmente? Claro que você não tá perguntando assim se eu quero fazer uma plástica no nariz. Pelo amor de Deus, a gente é obrigado a saber lidar com o corpo maravilhoso que Deus deu. Como que eu vou reclamar das minhas pernas? Tem tanto sem pernas pra andar, como diria a minha bisavó. Como eu vou reclamar dos meus braços? Tanto sem braço pra abraçar. Se fosse pra mudar na personalidade, eu adoraria ter... Não queria mudar, não. Queria melhorar, né? Queria ter um pouco mais de paciência. Eu queria ter mais tranquilidade pra me expressar. Não ficar tão... ser brava às vezes. E um defeito assim que eu queria perder era a preguiça. E como que eu faço pra melhorar? Ai, amiga, reconhecendo, né? Ó, meus hobbies, ver televisão, ver série, ver filme, ficar psicopatiano, tudo de internet. Eu amo televisão, rádio, série, tudo isso. Então esse é realmente o meu principal hobby. Amo cozinhar e principalmente comer. Então me chamou pra comer, sabe assim, aquele assim, a gente que acha que me compra com comida. Compra, fácil. E se eu pudesse morar em algum lugar do mundo, mudar assim, pra onde eu iria? 100% sincerão? É nóis, mano? Eu iria pra Europa. Nem sei pra qual lugar, não. Mas é muito animal o tamanho de lá de, tipo, independente de você morar num lugar, Ah, eu vou passar o meu final de semana em Paris, vou pra Londres. E não no sentido oba-oba. Você pode ir em todas as exposições, ver tudo de 3, 4, sabe assim? Da Itália, você tem determinado momento, Grécia, você para e fala, ó, se tiver menos de 2 mil anos, eu nem quero ver, não. Então acho que eu mudaria pra Europa pela possibilidade que eu ia ter de ampliar o meu cabeção, sabe? Os conhecimentos, de conhecer muita gente diferente, de vários lugares diferentes. Vini Muniz, eu amei sua pergunta, nem te escolhi só porque eu te amo e que você é meu amigo, não, tá? Eu acho que o melhor de tudo é a comunicação. Eu acho que, por exemplo, o que faz o Missão se dar super bem é que ele é do bem. O que faz aqui, a gente tá gravando o vídeo e tá legal, é porque é alto astral, sabe? E cada, acho que a gente tem que fazer as coisas do bem. Então o que ficou na minha cabeça é... Por serem veículos de comunicação, a dimensão. Uma coisa, sabe, você poder ser legal falando só eu e o meu diretor, ok, nós dois vamos sair de uma conversa mais legal. Mas quando você fala numa potência tipo essa aqui, que pode ir pra muita gente, vai conspirando, tudo a favor. Minhas lembranças boas. Bom, os dois programas que eu mais gostei de TV, assim, eu amei no SBT o Ídolos. Chegava lá 8 horas da manhã, tendo que chegar 8 da noite porque amava ver os ensaios. Muito bom quem canta. Amei o 10 anos mais jovem do que eu tenho saudades. É do que ainda não vivi. Quero mandar um beijo pro Alan. Eu não estudei psicologia, mas eu leio muito sobre psicologia. Sou super interessada. Faço todos os cursos que me são possíveis. A real, eu acho que é porque a gente fala a verdade ali no Missão. Que é onde você sente essa parte psicológica. É porque a gente fala, não é o que o outro quer ouvir. A gente fala o que tem que ser dito. Bom, acho que já tá bom demais, né? Tem muitos conselhos por aqui. Aguardem! Uma vez por semana. Tô amando, gente. Primeiro de vários.